Ah 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 Bota a calcinha, bota a calcinha, bota a calcinha, bota a calcinha por lá DJ Diego tá mandando pra novinha entrar no clima, vai esfregando a buceta na pia, passa a passarra na buceta na pia Rola nessa menina, rola nessa menina, rola nessa menina, rola nessa menina Vai sentar no napiroz, vai sentar no napiroz, vai sentar no napiroz Tá me sentando no piroca, tô, cê tá me sentando no piroca, cê tá me sentando com fio, cê tá me mostrando DJ Diego tá mandando pra novinha entrar no clima, vai esfregando a buceta na pia, passa a passarra na buceta na pia Rola nessa menina, 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 ro Obrigado.